Saludos amigos, eu sou Laura e eu estou com vocês na Gara Pedítica. Eu vou emitir um produto para vocês que se chama Nutromax Green Free. O produto aqui tem uma linha de comida de cachorro seco, que contém três diferentes sabores. Chicken, Lamp e Salmon. A linha de comida aqui não contém grano e está alto na proteína. Fibra te ajuda com a existir um produto para o cachorro. É uma linha de comida de cachorro com qualidade alta de nutrientes. A pesar de isso, é um preço super econômico, qual está a ser uma linha mais recomendada do mercado. Nutromax Green Free, obtenível aqui na Gara Pedítica, de novo, Adventsicão e Hais.